Fala, meus amigos e minhas amigas! Eu sou o Lucas Magno do canal Filmeceriando. Sejam muito bem-vindos! Tudo bem com vocês? Lá vamos nós! Em 1972 começou o escândalo Watergate, que culminou na renúncia do até então presidente Richard Nixon em 1974. Na época foi revelado que o presidente tinha conhecimento da invasão ao Comitê dos Democratas no prédio Watergate. Dois repórteres do Washington Post foram a fio investigando e chegaram ao responsável. Só que essa série aborda o lado oposto, pessoas que de certa forma ajudaram o escândalo a tomar a mídia, mas não tiveram o crédito devido, não tiveram suas vidas exploradas. Principalmente uma figura que ajudou o escândalo a se tornar público. E com a intenção de mirar no prêmio M, temos aqui a série Gas Leach. Está lá no Stars e também no Globoplay. Mas será que ela é boa? Após a vinheta eu conto, não sai daí! Gas Leach é baseada no podcast Slow Burn. Ela foi criada por Rob Pickering. Ele foi um dos roteiristas daquela série de sucesso Mr. Roberts. Eu achei muito parecida com American Crime Story. Principalmente com a última temporada, Impeachment, que abordava os bastidores do escândalo Levinsky. E o Clinton e Monica Levinsky. Diálogos longos, os bastidores da política, as jogadas de cada personagem. Mesmo quem tem conhecimento do caso, o roteiro consegue prender você graças às atuações e também à forma que a história é contada. E isso também é crédito da Julia Roberts e do Champagne, que estão muito bem. E ela interpreta uma personagem que na época foi muito esquecida, foi vítima do machismo, vítima da desconfiança. Então, muito é falado nisso aqui. A gente tem visto isso recentemente em várias produções, a questão do papel da mulher em determinadas coisas. E aqui exatamente ela dá esse tom. Pode ser uma personagem bem lembrada aí na história americana. Porque a Julia Roberts se debruça sobre a história da Martha Mitchell. A trama aborda o escândalo político de Watergate, que aconteceu nos anos 70, a partir de uma visão moderna. Histórias não contadas de personagens até então desconhecidos e que são importantes para a época. A trama foca em Martha Mitchell. Ela era a esposa do procurador-geral John N. Mitchell. Ele ocupou esse cargo durante o mandato do presidente Richard Nixon. E sua esposa acabou se tornando uma das primeiras pessoas a vazar todo o escândalo de corrupção de Watergate. E o envolvimento do presidente no escândalo. Depois que o caso veio à tona, o gabinete de Nixon, a equipe dele fez de tudo para descreditar a Martha. Até mesmo dizer que ela era louca. Então ela já percebendo a perseguição que estava acontecendo, tentou alertar a imprensa. Só que a sua história acabou sendo abafada, inclusive com a ajuda do marido. Olha, a ambientação é boa. Eu gostei dos figurinos. Gostei das atuações. Já adiantei. Os personagens são bem legais. Referências à época. Festas. O luxo. E também muito cinismo nas conversas. Tanto do lado democrata quanto do republicano. O ritmo é bom. Eu gostei. São poucos episódios. Temos aqui vários personagens que são peças nesse tabueiro. E a gente vai acompanhando a forma que eles são movidos e trabalhados. A investigação, conspiração, prisão, escândalo na mídia. E eu senti falta da imprensa, inclusive. Há muito pouco aqui. Até mesmo a jornada da Martha em programa, em programa, soltando piada, debochando, muito ácida. É bem pouquinho. Eu queria ter visto mais. Claro, é retratado o machismo por parte do que acontece com a Martha. Tem momento lá que ela é trancada num apartamento. E passa a ser desacreditada. Jogam ela como louca, que ela precisa ser internada. E os personagens vão ficando mais interessantes. Mesmo eles indiretamente tendo envolvimento no escândalo Watergate. Você sabendo que pode acontecer. E é retratado exatamente como a política da época estava em frangalhos. Algo precisava ser feito. E a Martha acabou caindo nas graças da mídia. Eu gostei da trilha sonora. A fotografia é bem exuberante. Aproveita as cores mais frias. A paleta dá um ar de conspiração, de investigação. Até um pouco de suspense. Um ar sombrio de que algo sórdido está acontecendo. Cada ligação ao telefone. Personagens que conversam com pouca luz. Sempre a câmera mantendo distância. O diretor procura dar um tom mesmo de dúvida, nebulosidade. Desperta a curiosidade para podermos acompanhar esses personagens que são desconhecidos. O humor é involuntário. Algumas cenas você começa a rir do nada. Pelo menos foi assim comigo. Personagens se atrapalhando para queimar provas. Interrogatórios. As próprias falas da Martha debochando da política do presidente. E mostra como a vida deles mudou. O medo da cadeia. O medo de depor. O risco pela própria vida. E também como mostra as consequências desse evento. Também mostra como que mudou a vida do segurança. Que estava na noite da invasão. Como que ele se sentiu perante a sociedade. Ele precisou até mudar de cidade. Tem uma cena que o gato dele desaparece. E eu logo pensei. Mataram o gato como um aviso para ele se calar. Mas não. Tem esse tom meio que de conspiração. Que a gente sabe exatamente que devido ao escândalo. Não teve ninguém que foi assassinado misteriosamente. Ou desapareceu. Provavelmente que a gente saiba. Eu pesquisei. Não tem nada. O Nixon só é mencionado. Ele não tem um ator que o interpreta. Ele aparece em cartazes. Algumas imagens de perfil. Mas não tem um ator que o interprete. Bom, falando em atores. Como eu já adiantei. Julia Roberts está muito bem. E eu acredito que ela seja indicada ao Emmy. Você vê uma mulher desesperada. Uma mulher que não quer se calar. Em busca da verdade. Num tempo em que a mentira estava dominando. Colocando em risco a privacidade da família. Em xeque o seu caráter. O deboche que fazem dela. Inclusive tem muitas cenas sobre a questão da mulher ser louca. De que ela tem que se preocupar com outras coisas. Fazer o papel dela de mulher. Essas mensagens feministas aí. Tem cenas dela com o Champagne que são sensacionais. Mesmo assim. A gente sabendo que a Marta não era louca. A Julia Roberts entrega ali algumas atuações. Referentes à questão psicológica dela. Não sei se isso foi de propósito. Para confundir a gente. Ou se talvez mesmo. Ela tivesse alguma coisa. E se os eventos não estavam começando a deixar ela paranoica. Então pode ser aí que deixe essa dúvida. O Champagne está irreconhecível na caracterização. Gostei. O casal é cúmplice. Mas tem horas que brigam. Tem horas que se desentendem. É explorado tanto o passado da Marta. A infância. Sua relação com o pai. Perda. E também o procurador. A sua visão a partir do que aconteceu. Todo o escândalo. Tem uma cena que ele arruma uma briga ali. Numa festa. Então você vê aí os resquícios. Que isso causa em todos os envolvidos ali. Ele é o procurador geral. Um homem com o emocional abalado. De idade. Já cansado. Só que ele. Um tremendo. Merda diante da Marta. O que ele faz. Para silenciá-la. Como ele é aliado do Nixon. Ele não quer que a mulher. Jogue tudo no ventilador. Tem a Betty Gilpin. Gostei da personagem dela também. O Dan Stevens. O Hamish Linklater. Chris Bauer. Arison Thomas. O elenco é muito bom. O Sean Wigham. Tá muito bem. Eu gostei muito. Muito. Do personagem dele. Ele faz o Gordon Lee. Que era advogado na época. E seria o cérebro por trás da invasão. Tem uma cena dele. Na cela. Quando ele é preso. Que é muito boa. Digna de aplauso. Um personagem extremamente importante aqui. Em resumo. Gaslit. É uma série bem interessante. Que aborda outros personagens envolvidos num escândalo político que marcou a história americana. Pontos de vistas diferentes. Questão de investigação. Toda a política. Muito da corrupção. Tentativas de calar a voz de uma mulher. Meio machista. Temos Julia Roberts e Sean Penn. Que podem concorrer a um Emmy futuramente. O ritmo é bom. Tem situações que deixam você mesmo preso. Você quer acompanhar. Mesmo quem já esmiuçou a fundo esse caso. Uma ótima retratação de época. Uma ótima retratação de época. Uma trilha sonora. A direção é competente. Sempre mantendo distância dos atores. Dando aquele ar de dúvida. De mistério. De conspiração. Uma paleta de cor meio nebulosa. Você acaba sendo fisgado pela forma que a obra é conduzida. Usando os bastidores da política. E toda aquela mística em volta. Do ser homem. Ser político. Corrupto. A hipocrisia também. A imagem. Faltou mais a mídia. Eu senti um pouco de falta. Mas comenta o que você achou de Cass Leach. Tinha ouvido falar? Você gosta da Julia Roberts? Gosta do Sean Penn? Indica algum filme deles aqui para eu trazer. Alguma série? Se inscreva no canal. Ativa o sininho para não perder nada. Vou deixar minhas redes sociais aqui embaixo. Mais dois vídeos aqui também. E é isso. Críticas, sugestões, feedbacks. Deixa tudo aí que eu vou ler. Vou responder. E a gente se vê num próximo vídeo. Um abraço. Fui. Tchau, tchau.